Nesse tutorial vamos ver como se pode usar uma imagem HDRI para mapeamento de todo o mundo 3D do Blender. Entre no Workspace de Shading e no Shade Editor certifique-se que você está em Mundo, no menu World. Adicione um Node de Texture Environment e abra a imagem HDRI que você escolheu. Após isso, conecte a saída de cor com a entrada de Surface no Node de World Output e por fim certifique-se de acionar a opção Use Nodes. Dessa forma, o ambiente será mapeado com a imagem HDRI e essa imagem vai influenciar a iluminação tanto dos objetos como do próprio ambiente 3D do Blender.